Amém, Ronaldo! É vitória, varão aí, Ronaldo! Eu tô aqui na cidade aqui de Piranguinho, é a cidade aqui do pé de moleque. Tô pedindo umas caronas aqui pra voltar pra casa agora. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024, hein, Ronaldo? Deus abençoe aí vocês aí. Manda um abraço aí, Ronaldo, né? Pra Rosa, pra você, pra Vitória, pra todos os seus filhos aí. Que Deus abençoe vocês. Eu tô aqui na cidade de Piranguinho, Minas Gerais, a uns trinta e poucos quilômetros da minha cidade, viu, Ronaldo? Manda um abraço aí pro Broca, pro Renato, pro Farinha, pra todo mundo aí de Macapá e do Amapá, de Santana, né? Deus abençoe vocês aí. E estamos aí, Ronaldo, evangelizando até os confins da terra de carona, hein, Ronaldo? A obra de Deus nunca para. Deus seja louvado pela vida de vocês aí. Amém.